Hoje acordamos cedinho, porque temos que estar cedinho em Tampa Então estamos indo para Tampa hoje porque foi o horário marcado para a gente fazer a biometria Depois que a gente entra com o processo tem que esperar em casa pelo correio que eles enviam a data e o horário Então é isso, a gente não sabe onde é, tem outros lugares né, poderia ser em Orlando mesmo, mas o nosso vai ser tanto Então por isso que nós estamos indo para lá O lugar é meio estranho assim né, eu imaginava um prédio imponente, não, mas é um support center Até eu imaginava com a bandeira dos Estados Unidos É, eu acho que é só para pegar a fingerprint mesmo Um pouco mais do que alguns minutos depois Fomos lá então, era realmente só colocar digital e bater uma foto, só, só, só E aí nos deram um recibo para nós, carimbaram lá o que nós recebemos pelo correio E era isso, já fomos pegar um cafezinho no posto e estamos voltando para Orlando agora Depois de cadastrar os digitais vinha a maior espera Foi uma ansiedade sem fim O Edson ia na caixa do correio toda vez que saia com a Lola Tanto que ela acostumou com esse caminho e se saísse com outra pessoa, nos guiava até lá Não, não Há um ano fazendo isso, no mínimo duas vezes por aqui E além da caixa de correspondências, o Edson verificava um milhão de vezes por dia o status do nosso processo no site Meses e meses se passaram e nada nem de atualizarem no sistema as nossas fingerprints O Edson estava preocupadíssimo com isso Cada um de nós lidava diferente com a ansiedade Foi muito peso perdido por três de nós e muito peso encontrado por mim Até que... 3.000 anos depois Exatamente há um minuto atrás Um minuto atrás O Work Permit da Bella apareceu como caso aprovado O caso foi aprovado Ela finalmente estava autorizada a trabalhar Isabela vai sustentar a casa E os outros não? As outras não Só pela 3.000 anos depois 3.000 anos depois Não pode viajar ainda Mas já pode trabalhar Oi, que linda minha velha Ela está gravando lá Ops Deixa eu ver então Deixa eu botar o tempo Vamos ver tudo Vamos ver que eu vou te comprar Qualquer coisa que tu quiser Exatamente há um minutinho O caso foi aprovado oficialmente agora High five do Lola High five do Lola High five do Lola E a primeiríssima coisa que fizemos foi começar a procurar emprego Ok, então vamos ver o que a Bella precisa para aplicar É, agora o da Bella com certeza foi aprovado É, agora o da Bella com certeza foi aprovado Literalmente no mesmo 15 minutos Na mesma hora Já estamos vendo para aplicar o trabalho Tá, vamos ver agora quanto tempo demora Vamos ver agora a diferença Vamos ver agora a diferença Talvez quem esteja vendo só esse momento final Não imagine quanto preparo, planejamento, esgotamento e renúncias tem por trás desse projeto realizado Não posso dizer que esse foi um projeto preparado apenas no último ano Ele faz parte de um projeto de vida Que se iniciou literalmente lá no século passado Mas isso é assunto para outro vídeo Agora começa uma nova fase em nossas vidas E eu te convido a nos acompanhar Nos próximos vídeos eu vou mostrar a nossa documentação chegando A busca por emprego, enfim Os passos seguintes a partir de agora Haunted House Yes! Mas ainda não Divertido ver as diversas oportunidades de emprego Numa cidade tão turística cheia de parques temáticos Sabe aquela velha piada Tu é tão feia quanto tu cobra para assustar uma casa de 3 quartos? 15 dólares 15 dólares Halloween Horror Nights da Universal E para quem como nós gosta de cultura, de curiosidades, de aprender sobre tudo Mas também gosta de uma boa zoeira com boas risadas Puxa a cadeira, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações Tem muita novidade chegando a partir de agora Mas vamos atualizando vocês, tá? Acompanha aí, se inscreve no canal No futuro, Isabela do futuro vai estar assistindo isso e ela vai, qual será que foi o meu primeiro trabalho? A Disney? Será? Eu acho que vai ser Universal Será? Acho que sim Eu aposto 5% do meu salário, seja logo ao foro Que é o seu primeiro trabalho E é como atendente, acho Ou em alguma loja vendendo coisas O meu não tem ainda Eu ainda não tenho o Work A Permit da Bela Vamos seguir procurando aqui Tchau, tchau! Faça suas apostas Qual vai ser o trabalho da Bela? E quem vai ser o próximo a receber o Work A Permit? Eu, o Edson ou o Léo? Tchau, tchau! Tchau! Continua!